Boa tarde pessoal, estou trazendo aqui para vocês as comandas passageadoras com a 50 letras e também a comanda preta preta. As comandas são ótimas para todo o time de novo, ótimas para dores e musculares, caras, situações, dois com volume, dois com ovo, dois reumáticas, 20, 12, 20, 10 de litro, esse porão de trabalhado, de prevenciado. Também é muito boa para uma circulação sanguínea, muito boa também para um relaxante muscular. Hoje a minha promoção apenas R$ 1,00 é a comanda massageadora, pessoal, R$ 5,00 a comanda de promoção. Eu também cabo para os celulares, cabo na entrada de posteiro, P8 e também cabo para o iPhone, a partir de R$ 10,00. Onde eu moro, a partir de ações, a partir de pausa nas ruas, apenas R$ 10,00, não foi para o preço, apenas R$ 10,00. Eu também, a sensação do momento, muito importante e sucesso no Brasil. É um massageador elétrico, são 18 dias de passagem, são 4 modos diferentes de passagem, muito comparadores corporais, a segurança sanguínea, de estresse muscular, dor na bolsa, entre outros e donos, apenas R$ 10,00. E com esse ano, eu vou te ver, ônibus em fio, ônibus, tudo que, pessoal, o menor preço da cidade de Política, eu vou te ver aqui na minha mão, a partir de R$ 40,00, você leva o seu cano e gostou, pessoal, pessoal. Eu soube o que eu não falei, a partir de R$ 40,00. Eu vou alô da loja de Política, a gente conta de um, que eu vou te ajudar, tá? Ação de capais, ação de crédito, e também de crédito, e também de crédito, aí, se assim, termina-se. Chico, eu vou fazer, tá? Obrigado? 5,00, só uma comanda para as pessoas, eu vou te ver, não 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 te ver. 5,00, só uma comanda para as pessoas, eu vou te ver, não 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 te ver, Amém. 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 Amém.